Valeu Que vai me ver quando o dia chegar Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacia a minha sede Não provoca não, não me chama a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinca assim, não chega perto de mim Sabe qual é ser o cu? Você começa a te beijar Valeu Essa noite eu vou ser ser Eu quero me entregar Só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Essa noite eu vou ser ser Eu quero me entregar Só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Agora é hora que a galera arrasta o sofá de casa Aumenta o som E faz um verdadeiro caldeirão Bate na palma da mão Lê, 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 lê Só você tem o meu amor Não tem por que motivo agir assim Só você sabe o meu, sabe o sabor Não tem por que desconfiar de mim Tá pegando a gota do fim A contramão do amor Desconfiança é tão ruim E foi assim que tantos sonhos se acabou A contramão Desconfiança é tão ruim E foi assim que tantos sonhos se acabou Olha o caldeirão da alquimia Lê, 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 lê Bate na palma da mão Grupo Alquimia diretamente de Juiz de Fora Rádio Nova, Metrô, tudo nosso Lê, 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 lê Alquimia Lê, 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 lê Quem escuta Alquimia na Nova Metrô Pode fazer o que quiser Só não pode ficar parado, tá, gente? Pode cantar, pode dançar Dá aquele like gostosinho aí, hein? Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro, Léo Mirudo no pandeiro Amor abessa Quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro Você não se cansa de pagode Dança miudinho Vem meu sapatinho Agitando o refrão E se sacode Meu samba com carinho Te faz feliz E tudo nessa vida é você Saltar, ressaltar Se arruma, fica linda Que eu tô chegando Espera que essa noite é você Puxou o som A gente bota pra quebrar E a currícula chora E faz o povo todo balançar Tomar, Lê 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 A currícula chora E faz o povo todo balançar Toma Lê 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 Lá em casa E na cama Tirando a roupa toda Lá em casa Na cama Virando a roupa toda Vai, vai, vai Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Na minha casa Bem deitadinha na minha cama Tirando, colocando, colocando, tirando Ui, alquimia Segundo Valeu! Bora!